Respostas para Fabrício Porcino, de Jacutinga, Minas Gerais. Nós estamos aqui em Araxá, na casa da dona Cecília. E ela, como boa doceira, vai nos ajudar a responder a carta do seu Fabrício. Aqui na mesa já estão todos os ingredientes para a primeira receita, a bala de banana. Quais são esses ingredientes, dona Cecília? Um quilo de banana prata, 600 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de glicose, 200 gramas de ameixa preta. O preparo da bala é bem simples. O primeiro passo é moer a banana. Dona Cecília usa a prata por causa do sabor. Em seguida, os ingredientes são misturados num tacho. O toque especial da receita fica por conta da ameixa preta. Você pode colocar amendoim, você pode colocar damasco, nozes picadas, passa. Isso aí de acordo com a sua criatividade e também com o gosto do mercado, né? Depois é só colocar no fogo e ir mexendo. Dona Cecília dá uma dica para o momento certo de tirar o doce. O ponto é esse aí, vai fritando o tacho e desapegando do tacho também. São dois, três caminhos. E o outro você tira com uma espátula, com uma colher, passa numa vasilha assim, leva debaixo da torneira e esfria rápido, porque senão ele passa ali, né? Agora ele esfriou, eu já acho que tá bom, tá vendo? O doce vai esfriar numa vasilha untada com manteiga. Em uma hora, as balas já podem ser enroladas e embrulhadas no papel celofane. Já a receita do abacaxi cristalizado exige muito mais tempo. Os ingredientes são poucos. Abacaxi, açúcar e bicarbonato de sódio. O abacaxi é cortado em fatias grossas, que são cobertas com água e levadas a ferver. Para tirar a acidez da fruta, Dona Cecília adiciona uma colher pequena de bicarbonato de sódio na água da fervura. A hora que começa a borbolhar assim, tá bom. Depois, é preciso lavar o abacaxi, cobrir com água novamente e acrescentar o açúcar. Para cada 100 gramas da fruta, vão outros 100 de açúcar. Espere ferver e tire do fogo. Neste ponto da receita, entra um segredo que requer paciência. O abacaxi vai descansar nesta calda por 10 dias. Todo dia você ferve assim, coloca no fogo, ferve uns 10 minutos, desliga, põe esfriar. Deixa para amanhã outra vez. Dez dias depois, as fatias de abacaxi são retiradas da calda e lavadas numa peneira. Dona Cecília faz questão de mostrar como a fruta fica encharcada de calda. Depois que lavou a calda velha, escorreu um pouquinho, agora vai para o último processo de cristalizar. Você põe um litro de água e um quilo de açúcar. A calda vai evaporar enquanto frita o abacaxi e cristaliza cada rodela. Agora vem a melhor parte, que é provar os doces da Dona Cecília. Qual dos dois a senhora vai querer provar? A bala de banana. Bom, então eu provo o abacaxi cristalizado. Vamos ver. Bom, ficou uma delícia. Apesar do trabalho, vale a pena fazer em casa. E olha que estas duas receitas são apenas parte deste livro que Dona Cecília herdou da mãe, uma preciosidade da culinária mineira.